Fala, amigone! Seja muito bem-vindo ao programa Fôlego. Hoje é dia de nutrição com Luciana Polini. Seja muito bem-vindo, Luciana. Obrigada! Salve, corredoras, corredores! Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante. Eu estava conversando um pouco com a Luciana Polini antes da gente começar a gravar e ela estava me explicando um pouco sobre o efeito Epoch, que eu gostei bastante. Sabe por quê? Porque significa, amigone! Posso já dar um resumo? Pode! Você continua treinando depois do treino. É mais ou menos isso? É! Pode se treinar nesse sentido. Olha, a Luciana veio aqui explicar pra gente o que é o efeito Epoch. Lu, o que é o efeito Epoch? Então, o efeito Epoch é interessante porque a gente ouve muito falar com relação... Primeiro que é uma boa notícia, Zaca. Pensando no sentido de gasto calórico, se a gente olha lá... Normalmente, agora todo mundo treina aí com frequencímetro. E a gente olha e quanto que eu gastei de calorias no meu treino? De repente, vai, vamos pensar aí, 500 calorias no meu treino. Aí a gente pensa assim, puxa, só 500? Eu me esforcei tanto, né? É tão fácil consumir 500 calorias, não é verdade? Mas tem uma notícia boa que é esse gasto calórico, quando você faz uma atividade física, ele não se limita só ao momento da atividade física. De acordo com o tipo de treino que você faz, você pode gastar mais calorias, você pode ativar o teu metabolismo depois do teu treino, de uma forma maior ou menor, de acordo com o seu treinamento. E isso está relacionado ao Epoch. Que é o quê? Epoch é o excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Tá? Traduzindo, né? Que é uma sigla em inglês. Mas ele está relacionado a isso. Ou seja, quando a gente faz uma atividade física, se ela é uma atividade física, vamos pensar assim, uma corridinha leve, aquele pace paquera, resenha. Paquera para quem é solteiro, resenha para quem é casado. Pace e resenha. Pace e resenha. Você tem um estímulo, né? O seu consumo de oxigênio é muito menor quando você faz um treino de tiro, por exemplo, um intervalado, onde você dá vários estímulos, sobe e desce. Frequência cardíaca vai lá em cima. Então, o seu consumo de oxigênio é muito maior. Entendi. Certo? E não só oxigênio. Quando você faz um treino intenso, você mobiliza muito mais. Reserva de glicogênio, né? Todo o sistema ATP, creatina. É outro estímulo muito diferente de quando você faz um treino mais leve. E isso se reflete no pós-treino. E tem muitos estudos que medem. Como é que fica esse seu consumo de oxigênio depois desse treino? E isso está relacionado... Isso é EPOC. Quanto maior é, mais intenso é o teu treino, maior vai ser o seu consumo de oxigênio após. A gente tem várias... Tem gráficos e tem curvas, né? Comparando tipos de treino e duração e intensidade deste EPOC. É, então... Isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, não está só relacionado à intensidade. Acho que tem a questão volume também, né? Também, também. Porque, por exemplo, se você vai fazer um longão, 30 quilômetros, né? Então... Esse efeito EPOC, ele pode chegar até 48 horas. Então, ele vai de 30 minutos a 48 horas. O que acontece quando a gente está fazendo aquela planilha para maratona? Que a gente, no final, a gente fala assim, nossa, eu estou com uma fome eterna. Porque o metabolismo, ele continua sendo, né? Ele está... Esse efeito EPOC, depois de um longão, por exemplo, ele pode chegar dois dias. Aí, a gente já treina de novo. Então, ou seja, está sempre ativando esse metabolismo. Seu corpo continua trabalhando. Continua trabalhando. E isso é interessante porque... Pensando aí em emagrecimento também, com relação a isso, né? Muitas vezes, a gente olha no relógio, treinou lá uma hora. Uma hora e meia, vai que seja. Gastou aí 600 calorias. Só que, às vezes, você faz um treino de tiro, que geralmente é mais curto. E você pode gastar até menos calorias. Só que, essa diferença... Se você perceber, no dia que você faz um treino de tiro, se você continuar com o teu frequencímetro, você vai perceber, você fechou um treino. Ah, gastei 500 calorias. Aí, no final do dia, você olha e fala... Calorias ativas. Sempre dá mais do que só aquele do teu treino. Você já reparou isso? Já. E outra coisa que eu percebi, que quando a gente faz um treino muito intenso, parece que a frequência, ela fica um bom tempo... Maior. Maior. É isso. Depois. É exatamente isso. Então, eu já percebi isso. Então, e você não tem mais fome? Sabe quando eu tenho mais fome? Quando eu faço treino de força. Então. Depois da academia, assim, eu fico um tempo... Por exemplo, uma hora, tá tranquilo. Uma hora depois, parece que vem uma coisa louca, assim, né? Na corrida, não é tanto. Quando treino de musculação é um treino bem feito, Inclusive, tem estudos até comparando treinos de musculação, treinos bem feitos, e treinos aeróbicos, colocando que esse efeito EPOC é maior ainda num treino de musculação, onde você tem um aumento, uma ativação maior muscular mesmo, do que um treino aeróbico. A gente sente... É uma explicação, exatamente, mas a gente consegue sentir isso no dia a dia, né? E o que que tem? Isso é, assim, é pra gente entender o que reflete o nosso gasto calórico de acordo com o nosso treinamento. Esse efeito EPOC também está explicando isso. E você tá num momento aí que você tá querendo emagrecer. De novo, tema, porque eu tô recebendo bastante essa questão. Ah, é verão, né? Sim. As provas acabaram. Como é que a gente faz pra usar, não deixar de treinar, mas não tem mais aqueles, de repente, aqueles treinos com volume maior e tal. De repente, os treinos, mesmo que sejam mais curtos, mais intensos, eles vão ajudar mais no emagrecimento nesse momento. E pós-treino. É isso que eu ia falar agora. Quer dizer, a gente tem que ter agora, é assim, você não pode pôr tudo a perder. Você já tá ganhando o jogo. Tem que cruzar a nutrição a seu favor. Não é? Você tá ganhando o jogo. Exatamente. Você não pode pôr a perder depois da prova. Quer dizer, depois do treino. Depois do treino. Uma dica, né? Que pra pensar... Uma dica pensando em quem agora está focando em emagrecimento e não em performance, e não em hipertrofia ou ganho de massa muscular. Eu tô falando agora nesse momento de quem tá querendo controlar o peso. Nesse período, o efeito Epoch, o pico dele, dependendo de se você faz um treino mais intenso, ele vai chegar aí com 60 minutos. Então, pós-treino, até 60 minutos, não consuma... Não faça a sua refeição pós-treino. Espera. Não é pra deixar de fazer a refeição pós-treino. Mas, dá um tempinho maior pra que o teu corpo aproveite esse metabolismo, esse teu gasto, né? Oxigênio acelerado, seu metabolismo acelerado. Ele aproveite esse efeito. Use a gordura como substrato energético pra repor glicogênio, pra repor tudo que aí a gente faz, né? Gasta no seu treino. Então, assim, dá um tempinho. Não consome o seu pós-treino logo depois. Entendi. Dá uma horinha, aí você faz. É interessante isso, porque, por exemplo, eu acho que muita gente pensa assim, ah, acabei de treinar, vou chegar em casa... Quer dizer, nem em casa. Leva logo no treino, na academia você já vê o pessoal com a coqueteleira e tal. Acabou de treinar, já toma um whey, alguma coisa assim, é bom esperar um pouquinho. Se o objetivo agora é emagrecimento, espera um pouquinho. Show. Aí você vai aproveitar. No máximo uma hora tá ótimo. Aí você faz o teu corpo trabalhar, continua trabalhando acelerado, e depois você dá o que ele precisa, a proteína, o carboidrato misturado. Aí o que você tá habituado a fazer de pós-treino, mas seu corpo já gastou um pouquinho mais as suas reservas. É, resumindo, é você aproveitar bem o seu treino, né? Exatamente. Porque, tipo, tira lá aquela provinha, cervejinha no final de prova, né? Mas você manter, é como se você estivesse mantendo o estímulo, né? Sim, é isso mesmo. É, acho que isso pro emagrecimento é show de bola. Essa é a dica de hoje. O efeito EPOC, a gente tem muito estudo falando com relação a isso, e a diferença entre o efeito e o tipo de treinamento. Então, foca nos treinos mais intensos, mesmo que sejam mais curtos. Acho que é até interessante, quem sabe o Enzo faz um complemento aí com a visão do treinador sobre isso, porque é um tema bem interessante. E, se você tá querendo controlar teu peso neste momento, essa é uma dica boa. Agora, se você ainda tá na paulada, na performance e tal, a recuperação tem que ser, quanto mais próxima do teu treino, melhor. Então, entendam aí quais são os objetivos e o que você vai fazer nesse momento de pós-treino. Que show! Gostaram do tema? Bom, se você tem dúvida, escreva aqui embaixo, pergunta pra Luciana, a Luciana responde pra você, tá bom? Lembrando que esse quadro aqui é patrocinado pela Houseway, você entra lá no site, todos os produtos com 10% de desconto, cupom Fôlego, tudo minúsculo. É isso, Lu? É isso. Fechamos? Fechamos. Então, é isso aí, amigo Anês. Então, até semana que vem. Eu acho que semana que vem o Gustavo Maia já deve estar de volta. Estará de volta. O nosso peregrino estará de volta. Com um monte de história pra contar. Ai, muito. Muito legal. Então, semana que vem. Obrigado, viu, Lu? Obrigada a você, Zaca. Então, semana que vem a gente está de volta. Um abraço pra você. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto